tudo bem pessoal eu sempre trago umas novidades do canal pessoal ver se quiser comprar não quiser comprar dessa vez eu comprei esses chefes aqui lá na china é baratinho eu tenho que testar para ver mas pela qualidades parece boa vou abrir aqui para você ver como é que é o chefe olha olha a qualidade parece ser um plástico bem resistente bem atrativo até a isca né eu comprei nessa cor tigrada que chama bem atenção as coisas que mais chamam atenção e essa cor que é mais cobre que é mais um rolo vermelho com rosa né agora ele fica meu na água ele fica meio rosa né então é isso aí pessoal comprei na china um baratinho foi dessa vez foi até taxado mas eu acho que vale a pena porque devido ao formato dele se não me engano são nove centímetros ou dez e pela qualidade é uma borracha com um silicone bem resistente